Música E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Pessoal, quero agradecer primeiramente a Deus por me dar mais uma oportunidade de estar gravando mais um vídeo para vocês Lembrando a vocês pessoal, que essas imagens foram gravadas no domingo, dia 26 de dezembro do ano de 2021 Quando eu estive nas barragens, gravando o vídeo e postando nos dois canais No canal Erivan do Aventuras e Pescaria e no canal José Wesley Estou registrando essas imagens, essas lindas imagens aqui para mostrar para vocês como se encontra a barragem de Cana Brava Muito bonito pessoal Show de imagem Lindo mar d'água Como vocês estão conferindo aí nas imagens Muito bonito mesmo Desde já, quero deixar aí meu agradecimento a todos vocês inscritos do canal A todos os contribuintes, aos membros e todos vocês que assistem e curtem o nosso trabalho Como vocês estão vendo aqui, a vegetação já está bem verdinha pessoal Muita chuva A penúltima vez que eu tinha passado por aqui, a chuva tinha sido de 120 milímetros Aqui na barragem de Porcos e barragem de Cana Brava E essa de hoje Foi de 20 milímetros Como eu falei para vocês Já nos vídeos anteriores Essa chuva foi de 20 milímetros Aqui nós estamos Que é o lado posterior Da barragem Como vocês podem acompanhar aí O lado posterior Como vocês estão vendo aí né A vegetação toda verdinha Aqui fica a localidade de Cachoeirinha, Passagem de Pedra Esse local aqui fica Chama-se Cachoeirinha Como dá Para vocês verem os fundos das margens Aqui chama Cachoeirinha Ali para frente Fica Passagem de Pedra Poço do Pau Lagoa da Vaca E voltando aqui nesse sentido Fica sítio Vieira Deserto Canafístula Aqui nós estamos Mais ou menos no meio Da parede da barragem De Cana Brava Lá no fundo da imagem No centro da imagem Aí dá para vocês ver A estrutura de controle Da barragem de Porcos Muito bonito pessoal Muito bonito Lindo de se ver mesmo Olha aí que show de imagem E aqui é aquele córrego Que a gente mostrava para vocês Aí por trás tem muita água represada Que não tem como a gente ir lá né Só se fosse de canoa Ou então de drone Para a gente registrar As imagens Quem passa Aí por detrás das serras Muito bonito pessoal Muito bonito mesmo Aí eu ia passando Por aqui E resolvi parar Gravar esse Pequeno vídeo Para mostrar para vocês Barragem de Cana Brava É mais uma barragem No município de Brejo Santo Estado do Ceará E a capacidade dela Chegando ao volume 100% Pode chegar 14 milhões de metros cúbicos De água Aqui é caminho das águas Sentido a Paraíba E Rio Grande do Norte Essas barragens aqui pessoal Cana Brava Cipó Boi 1 e Boi 2 Como vocês acompanham nos vídeos É tipo um canal né Só que é um canal grande Porque tem essa parede lateral aqui E do outro lado aí Fica as serras Aí para eles não construir canal Dos dois lados Aproveitaram Construíram uma parede E aproveitaram as serras Para ficar tipo um canal grande Só que é um reservatório Que acumula bastante água né Cana Brava Ela acumula 14 milhões de metros cúbicos Cipó 10 milhões Boi 1 e Boi 2 As duas juntas Elas podem chegar A 35 milhões de metros cúbicos É muita água Fica acumulada Nessas barragens A barragem anterior Barragem de Porcos Fica Ela chegando a capacidade 100% Ela pode chegar A 135 milhões De metros cúbicos Aí barragem de Atalho É a antepenúltima né Que é a última Voltando a hora Decrescento daqui para lá É a de Jati Barragem de Atalho Ela pode chegar A 108 milhões De metros cúbicos E barragem de Jati Que é a primeira barragem Aqui do estado do Ceará Que as águas da transposição Chegaram nela Ela pode chegar A 28 milhões De metros cúbicos Pois é pessoal Como eu falei para vocês É um vídeo curto Só para resistir Essas imagens E levar para vocês Ficar Atualizado Vou finalizando Esse vídeo por aqui Vocês fiquem Todos com Deus Um abraço Bem apertado Para cada um de vocês E até o próximo vídeo Se Deus quiser